Como funciona a audição de forma simplificada? As vibrações sonoras passam pelo nosso conduto auditivo e atingem a membrana timpânica. As vibrações da membrana timpânica são transmitidas para três ossículos, martelo, igorna e estribo. O estribo, que é o último ossículo, leva essa vibração para a cóclea, parece um caracol. A cóclea possui líquidos que vão levar essa vibração para as células receptoras, as chamadas células ciliadas. Essas células transformam essas vibrações em estímulos elétricos que são enviados para o nosso cérebro. E assim, o nosso cérebro transforma esses estímulos elétricos em audição.